Freda e Fernando no Rio Tejo Freda e Fernando eram dois cacilheiros que viviam e trabalhavam no Rio Tejo. Todos os dias levavam pessoas de Almada para Lisboa e de Lisboa para Almada. Tutu, bom dia Freda, apitava Fernando. Tutu, bom dia Fernando, respondia ela. Freda e Fernando, que eram velhos amigos, transportavam passageiros de cá para lá e de lá para cá há muitos anos. Ao longo de todo o ano, fizesse sol ou caísse chuva. Às vezes, o nevoeiro era tão denso que não podiam parar de apitar, para que as pessoas soubessem que eles estavam ali. Tutu, 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 tutu. Outras vezes, o Rio estava muito agitado. Eles subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam, mas conseguiam sempre levar os passageiros em segurança para o outro lado. Uma manhã, quando Fernando se aproximava com algum ruído de Lisboa, viu um grande e lustroso catamarã azul e branco. Ao encostar, decidiu dar as boas-vindas ao recém-chegado. Olá, sou o Fernando. Como te chamas? Disse com um ressurriso. O grande catamarã olhou com desprezo para o pequeno e velho cacilheiro e disse, sorrindo com desdém. Nós, os catamarãs, não temos nada que falar com barquinhos antiquados. Vocês vão deixar de estar em circulação. Vão ser substituídos por nós. O pequeno motor do Fernando começou a bater. Bup, 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 bup. Olhou para cima e disse, bem, sempre fizemos o nosso trabalho e transportámos as pessoas através do rio. Isso pode ser verdade, mas os tempos mudaram. Nós temos computadores modernos. Nós somos a nova geração. Dentro de pouco tempo, vocês irão parar ao ferro velho. Nessa altura, os passageiros estavam já a bordo e Fernando começou a afastar-se do porto, sentindo-se muito preocupado. Quando chegou a Almada, Freda ia sair do porto. Fernando apitou para lhe chamar a atenção. Freda sabia que aquele era o sinal de perigo, mas tudo parecia estar bem. Temos de falar, apitou Fernando. Há novos cacilheiros para nos substituir. Grandes catamarãs novos. Freda não ficou preocupada, porque sabia quão importantes ela e Fernando eram. Mas, nessa noite, ela viu alguns técnicos a examinarem Fernando. Coçavam o queixo e tinham um ar muito sério. Quando eles já tinham partido, Freda apitou-lhe. O que se passa? Fernando estava muito agitado. É verdade. Dizem que na próxima semana o novo catamarã vai passar a fazer a minha travessia. Estou acabado. Freda ficou muito perturbada. Não conseguiu dizer nada, pois sabia que seria a próxima a ser posta de parte. Na semana seguinte, Fernando teve que ficar no porto, enquanto o catamarã levava os seus passageiros através do rio. Estava ali parado, sentindo-se infeliz, quando subitamente viu muito movimento no cais. As pessoas corriam em todas as direções e, então, o capitão Mendes subiu a bordo e ligou o motor. À medida que Fernando se aproximava do meio do rio Tejo, viu o grande catamarã completamente parado sobre as ondas. Os marinheiros lançaram cabos para o catamarã e, então, Fernando viu Freda aproximar-se. Foram também lançados cabos de Freda para o catamarã e, juntos, conseguiram arrastá-lo para a doca. Freda não conseguiu deixar de rir. Tu, 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 é para aprenderes a não ser tão orgulhoso, disse ela ao catamarã. Neste rio somos todos amigos e ajudamo-nos uns aos outros, sempre que é necessário. Nessa noite, Fernando ouviu o capitão Mendes dizer que, afinal, os velhos cacilheiros iam continuar ao serviço. Tchau. 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 Tchau.